Por que que nós pentecostais só falamos ser cheio do Espírito no quesito poder? Por que que nós limitamos as expressões, ser cheio do Espírito, ser cheio do poder? E não trouxemos isso para a área do relacionamento, família, casa, lar, compra, filhos? Eu vou fazer uma pergunta aqui, quero que vocês respondam em bom e alto som. O Espírito Santo produz ignorância? Não, me ajude aí, com a boca, pode gritar, o Espírito Santo produz ignorância? O Espírito Santo produz burrice? O Espírito Santo produz chutes? O Espírito Santo produz isolamento? O Espírito Santo produz egoísmo? E por que que nos casamentos dos crentes tem? Por que que tem marido burro? Eu conheço um pastor que quando ele vai deitar, ele deita na cama e ele manda a mulher dele armar a rede. Porque ele não quer que ela deite com ele. Quando ele quer, ele dá um chute na rede assim em cima dela. Desce, eu tô com vontade. Ela quer submissa, ela desce, ele se serve dela, ele diz, volta pra rede. Porque eu não quero que tu durma comigo. E eu pergunto, vamos ser sincero aqui. A igreja tá cheia de homem assim ou não está? A mulher vive pra ele como se ele fosse um coronel, um delegado. Faz, levanta, vem, traz o leite, traz o café, vem pra cá, bota pra cá, tira meu sapato, bota meu sapato, bota minha meia. Aí ela, meu velho, eu sou homem de Deus. Se vocês analisarem essa expressão aí, carpós, tu, fotós, a palavra está no nominativo, é frutos. Quando Paulo diz, mas o fruto da luz, sabe o que ele está dizendo? Não há como negar um crente espiritual, porque o que ele produz é bondade, justiça, verdade. Paulo, ele olha o espiritual, o pentecostal, é que ele diz que o marido que é cheio do Espírito Santo, ele tem bondade, ele tem justiça. Eita glória de Deus. Irmã, se tu for casada com um homem pentecostal mesmo, de verdade, ele vai ser cheio do fogo, cheio da glória, mas ele vai ter carinho contigo. Ele vai ter tratamento contigo. Ele vai ter respeito contigo. Até com teu filho, ele vai saber tratar bem. Tem pai aí dentro de casa que nem abraçar o filho, ele abraça. Tem pai aí dentro de casa que nem um carinho para o filho ele dá, nem para a filha. E é pentecostal. Agora mesmo, o irmão me chamou, eu ia descendo no templo, o irmão me chamou e disse, pastor, Zé, é porque é o seguinte, lá o obreiro nosso, ele é obreiro, é diácono. E aí, pastor, a esposa foi embora, e aí ele quer saber a situação dele, se ele continua no público. Eu olhei para ele e disse, você já perguntou por que ela foi embora? Não, pastor, ele nunca pecou, ele nunca adulterou, ele é um homem de Deus. Eu disse, é mesmo? É. Faça o seguinte, manda ela fazer um termo, para ele não descer do pulpo, manda ela fazer um termo dizendo que a conduta dele é ilibada, que ele é um homem santo, que ele é um homem de Deus. Ela disse, ela não faz não. Eu disse, por que ela não faz? Porque, pastor, ela disse que ele não dá amor, ele não dá beijo, ele não dá carinho, ele não dá palavra de elogio, ele é ignorante. Eu disse, tu não disse que ele é bom? Tem obreiro que pensa que só não adulterar, já é manter o casamento. Manter o casamento é você produzir frutos de bondade. Ô, irmão, coisa boa é um casal crente, cheio de poder de Deus, de alegria. Mas quando chega em casa, meu véio, eu tô aqui. A mulher santa é crente, mas é carinhosa. O homem é um véio crente. Que tem marido que diz assim, irmão, como é que tá lá na casa? Graças a Deus, pastor, tô bem, nós estamos em oração. Deus tem nos abençoado, nossos filhos estão crescendo. Pastor, lá em casa não falta arroz, não falta feijão. Lá em casa eu tô com dois carros na garagem, glória a Deus. E a mulher, como é que tá? Ela é feliz contigo? A irmã que vem pra igreja, glória a Deus, aleluia. Jesus tá aqui, tem fogo de Deus, tem glória, receba. Amém. E como é que tu tá lá na casa, minha irmã? Com ele. Quando tu deita com ele, tu é uma mulher como Eva? Ou é morta? Meu véio, Jesus tá voltando. Pra que que tu se casou? Deus não obriga ninguém a casar. Casamento é um mandamento, mas é livre. Tu casa se tu quiser. Agora Paulo diz lá em 1 Coríntios 7,3. Casou, pague a conta. Se tu casou e assinou o contrato, entrou no contrato, pronto. Não tem dor de cabeça, não tem enxaqueca, não tem dia feriado. Casou, pronto. Paga a tua conta. Mas tu também, homem. A Bíblia diz, paga a tua conta. Casou, tem que ser macho. Tu tem que ser homem de Deus aqui, homem do fogo, homem de glória a Deus, aleluia. Mas entrou dentro de casa, Deus tá dizendo, cumpre o teu dever conjugal. Tu casou porque tu quis. Manter mulher não é fácil. E lá em 1 Coríntios 7,3,3, Paulo ainda diz mais. A mulher casada, cuidem como agradar o marido. E também diz, e o marido, cuidem como agradar a mulher. É roupa, é calçada, é tudo. Mas não pode faltar o chamego, não pode faltar o carinho, não pode faltar o amor. Tá feliz, fia? Tá feliz, meu bem? Pronto. E aí, quando você vê a mulher entrando na igreja, glória a Deus, sorrindo, aleluia. Ela é feliz. Quando você entrar na igreja, que ela dá até glória a Deus com aquela cara fechada, aleluia. Glória a Jesus. Não é o Espírito Santo, não. Quem tem o Espírito Santo tem alegria. Quem tem o Espírito Santo tem fruto de bondade. Quer ver? Pastor Zéu. Lê aí, Pastor Valmi. Deuteronômio 24,5. Olha o que Deus faz para o homem. Olha para cá. Eu estou falando da Bíblia. Se tu achar ruim, aí tu tem que se zangar com a Bíblia. Como é que diz? Quando algum homem tomar uma mulher nova... Aqui é Deus que está dizendo para Moisés. Quando um homem tomar uma mulher nova... Não sairá à guerra. Não vá para a guerra. Nem se lhe imporá carga alguma. Irmão, Deus é tão bom. Porque Deus sabe que um homem que vai para uma guerra, ele não tem como pensar na mulher. Está pensando em morrer. Vou morrer. E minha mulher, como é que fica? E se botar serviço pesado, velho, demais, acaba com ele. Coluna... À noite a mulher trisca nele. Meu velho... Ai, minha velha, estou acabado. Minhas costas estão só... Está aí na Bíblia ou não está? Deus está dizendo. Não é para botar coisa pesada demais para ele. Quando ele se casar. Vai. Por um ano inteiro... Um ano todo. Ficará livre na sua casa. É para ele ficar... Isso aqui é Deus. Olha como Deus é bom. Ele vai ficar em casa um ano. Para quê? E alegrará a sua mulher que tomou. Ele vai... Não, para aí. Para aí. Fica em pé. Ele vai ficar em casa um ano só para orar e jejuar. E aí? Ele está dizendo assim? Não. Não? Ele vai ficar em casa para fazer a campanha pentecostal. É assim? Não. Ele vai ficar em casa um ano. E aí no hebraico é. Eu não vou explicar aqui. Porque é filmado. É muita coisa. Eu não vou explicar. Mas ele vai ficar em casa para alegrar. Ei, irmão. Um homem alegrar ou uma mulher? Ô, irmão. Coisa boa é uma mulher feliz. Pode observar que a mulher que é feliz dentro de casa. Mas o marido. Na hora que o pastor chega na casa. A gente conhece a alegria. Tem casa que eu entro aí. Patricionou minha irmã. Ô, meu pastor. Patricionou meu pastor. Eu disse, é ser feliz com o marido. Cadê teu marido? Ô, meu pastor. O meu amor saiu. Mas chega daqui a pouco. Sente aí, pastor. Patricionou, irmão? Patricionou, pastor. Cadê o irmão? Eu não sei, pastor. Mas ele não falou assim para a senhora. Eu não sei, pastor. Ele inventa esses negócios de igreja. Eu disse, ah, é infeliz. Deus, ele deu o homem para a mulher e a mulher para o homem para os dois se amarem, meus irmãos. E às vezes nós levamos, olha para cá. Às vezes nós se escondemos atrás da religião. Sabe quem é que fala isso? Isso é o apóstolo de São Paulo. A gente inventa desculpa de poder, desculpa de glória, desculpa de oração. E aí Paulo diz que lá as mulheres de Corinto queriam se esconder. Mas ele abre a Bíblia e diz assim, escrevendo. A mulher paga ao marido. O que ele é devido e o homem também. Casou, então pronto, vai cuidar dele. Casou, vai cuidar dela. Tu tem que ter o horário de ler Bíblia. Tu tem que ter o horário de orar. Tu tem que ter o horário de jejuar. Mas se tu é casado, é por pouco tempo. Tem irmã que ela inventa campanha de oração uma semana. Aí o marido fica dentro de casa. E Jesus não mata a fome dele não, irmão. Porque ele é carne. Carne só quem mata é outra carne. Pastor, ziel. Sim. Você quer ver? Vamos ler aí 1 Coríntios 7, verso 2. Mas por causa da prostituição. Olha pra cá. Mas por causa do poder de Deus. É assim que está dizendo? Mas por causa da falta de anjo. É assim que está dizendo? Como é que diz? Mas por causa da prostituição. Por causa da severgoiça. Cada um tenha a sua própria mulher. Cada um tenha a sua mulherzinha. E cada um tenha o seu próprio marido. Pronto. Porque Deus sabe que nós somos carne. E carne, irmão, é carne. Às vezes você pode estar aqui. Glória a Deus. Aleluia. Vai passando a irmã com a roupinha. Tem igreja que libera. Aí vai passando a irmã com a roupinha calada. O irmão. Aleluia. 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 Glória a Deus. E nenhum aqui dos senhores vem dizer pra mim que nós não temos isso. Que todo mundo tem. Homem tem, mulher tem. Porque tu é carne, tu não é anjo. Só se tu fosse anjo. Tem mãe que senta e fica com a cara ruim. Meu Deus. Pra que um negócio desse? E pra que tu nasceu fêmea? E pra que tu nasceu macho? Se nasceu macho e fêmea, tem isso. E só tem uma coisa que para homem com fome. É a mulher. Paulo tá dizendo aí. Mas por causa da prostituição. Cada homem tem a sua própria. E cada mulher tem o quê? Seu marido. Pastor, mas era porque depois que eu casei com ela, ela ficou assim. Assim como? Glorifica a Deus e viva com ela, meu irmão. Ela é a mulher da tua mocidade. Nada de divórcio, nada de separação. Aguenta. Aguenta. É a mulher da tua mocidade. É, minha filha, eu vou aguentar. Pastor, um irmão chegou pra mim. Pastor, é porque a mulher é uma cruz lá em casa. Mateus 16. Toma a tua cruz e vai embora. Aguenta até Jesus voltar. Não, porque ela tá assim meia feia. Não, não tem isso não. Peça pro Espírito Santo. Espírito Santo me ajuda. Quero terminar minha caminhada com ela. Me dá graça. Faz eu ver uma beleza. Não, o Espírito Santo vai trabalhando. É fácil largar outra, é. É fácil querer começar com outra, é. Mas Paulo está mostrando aqui para nós. O erro da teologia pentecostal foi não tratar isso. Por exemplo, será se um dia nós marcamos um estudo bíblico pra pastores. Aqui é uma escola bíblica. E alguma vez um pastor já chegou e disse assim, Eita pastor, minha mulher lá em casa é uma delícia. Quem já falou isso? Hein? Então prestem bem atenção que se você analisar aqui, Um homem cheio do Espírito Santo, ele aprecia aquilo que Deus dá pra ele. Sim ou não? Será se um homem cheio do Espírito Santo, ele não vai olhar pra unhazinha da mulher dele? Ô minha filha, ajeita tua unha. Que a unha não é pro Espírito Santo não, é pro corpo dela e é pro marido olhar. Diz, ô unhazinha bonita da minha esposa. E ele olha pra perna dela e diz, ô mas Jesus é bom pra mim. Diz essa mulher maravilhosa. Ele olha pro corpinho dela e diz, eita Jesus maravilhoso. Pronto. Porque não é a oração que provoca desejo no homem, é a mulher. E se o homem não viver bem com a mulher dentro de casa, ele vai ficar com fome pensando em outra. E lá em Hebreus 13 e 4 a Bíblia diz, Digno de honra é um matrimônio, o leito sem mácula. Leito sem mácula é que o homem deita na cama e é feliz com a mulher, não pensa em outra, Não tem desejo pra outra, porque a que está dentro de casa, alegra ele. E às vezes nós estamos cheios do Pentecoste. Mas a família está toda bagunçada. O marido, irmão, tem que ser inteligente, pode ser homem de Deus, pode ser o que for, Mas ele tem que conhecer a mulher. A mulher tem fases diferentes, principalmente quando ela entra na menopausa. A mulher tem gosto diferente. Se o marido não entender isso nela, E às vezes eu sou espiritual, pentecostal, Mas eu não sou capaz de discernir o que a minha esposa quer. Além disso, eu tenho que inspecionar ela, inspecionar. Eu tenho que avaliar, olhar. Será se um dia um marido olha para a esposa? Meu bem, graças a Deus, Deus me deu um presente. Eita, presente que eu tenho em casa. Às vezes ela está lavando a louça, glorificando o nome do Senhor Jesus, Cantando lá na cozinha. Aí ele olha pra ela, né? Ela lá na pia, Lavando as louças, porque não tem como ela lavar, Porque ela não se sacode. Aí vai sacudindo, ele está lá, Eita, Jesus amado, que bênção. Que presente aqui em casa, papai. Muito obrigado, Jesus. Eita, glória a Deus. Não é assim? Às vezes ela está varrendo a casa, né? Mas ela varre, olha. A vassoura aí, ele olhando. Ô, Jesus, que maravilha, pai. É um dom de Deus pra mim. Você já fez isso com sua esposa? Pastor Zé, sim. Você pegar 1 Pedro 3, 7. A Bíblia diz, coabitai com ela com entendimento. Se você pegar o gnosco no grego, É conhecer ela. Tem marido aí que não conhece a mulher, Não sabe nada da mulher. Quando ela vai falar algo pra ele, Ela diz, meu velho, Eu estou sentindo isso. É, tu já está com as tuas besteiras. Clama o sangue de Jesus. Não. Tem que conhecer ela. Às vezes a bichinha já está doente. Às vezes ela está com anemia, velho. Minha filha, por que eu deitei onde contigo? Na hora que eu deitei, tu virou a cara. Aí ela não quer dizer, Mas é porque tu está podre. Boca, velho, é podre. E eu sempre digo que o Espírito Santo, irmão, Ele não fez a mulher pra aguentar a caatinga, não. Vai se tratar. O Espírito Santo vai pegar você e levar pra um salão, Ou pra um lugar e te dar um banho. Quem tem que banhar é você. Tem mulher aí que ela chega pro marido dela e diz, Meu velho, mas tu é cheiroso. Não é assim? Aí ela bota aqui a cabeça no peito dela com alegria, com amor. Mas tem delas que aguentam mesmo. Oi, Espírito Santo. Me ajuda. Como é que eu faço pra dizer pra ele? Tem delas que até diz logo, Jesus vem arrebatar a igreja. Então vocês têm que entender Que Pedro está dizendo, Viva com ela, com entendimento. E Salomão diz, Goza a vida com a mulher que tu amas. Pronto. Olha minha irmã. A irmã tem que ter o Espírito Santo. Você já tem um perfume de Cristo, Que é o bom cheiro. Mas tem que comprar um perfumezinho bom. A irmã tem que ter o perfumezinho da Boticário. Pronto. Tomar o banho. Glória a Jesus. Botou aqui no pescoçozinho. Aleluia. Pronto. Olha nas axilas. Bem direitinho. Se ajeitar. Aí pronto. Porque é dever seu. Se você pegar a esté, Ela se ajeitava. Mulher de Deus. É mulher que limpa o corpo dela também. E aí vocês têm que entender que Paulo disse que, Salomão disse que ele tem que gozar a vida. Discernir, apreciar, averiguar, Anotar, inspecionar. Minha filha, como é que você está, meu bem? Meu bem, eu estou vendo que você está andando assim, Diferente. O que é, filha? Não é porque eu estou sentindo uma dor na perna. Leva no médico. Leva no médico. Minha filha, eu estou notando que você está, Trate ela. Ela vai lhe amar mais quando você respeita e discerne ela. Tem marido aí que não percebe nada da esposa. Às vezes a bichinha vem, Tem vontade de ajeitar os dentes. E os dentes estão tudo caídos. E ele fica, ora, o Espírito Santo, minha filha, Para ele te dar uma chapa nova. Que orar, leva ela lá no consultório, rapaz. Faça um plano. Doutor, como é que faz aí para botar os dentes na boca dela tudinho? Me ajude. Aí ele vai dizer, é tanto. Aí ajude ela. Pronto, quando ela vier para a igreja, Que aí o pastor estiver pregando, Ela, glória a Deus! Mostrando, porque está bonito. Viva com ela com entendimento, discernimento. Cuide dela. Cuide dela. Eu, se olha, se for para mim ser pentecostal, Na igreja, cheio de fogo, E em casa um burro, um cavalo, ignorante, Deus não está comigo. Mas quanto mais você ama a mulher, Cuida dela. É sinal de que a glória de Deus está dentro de você. O poder do Espírito Santo está em você.